Fala galera, beleza? Como é que tá todo mundo aí? Mais uma vez aqui é o Tiago falando do seu Chapolin Colorado e vamos para a primeira aventura no litoral com o Chapolin Colorado. São 8 e 12 mais ou menos da manhã, ou terça-feira, e recebi hoje um contato de um parceiro, né, da Abravei, pedindo, meu, dá um help aqui, dá um resgate, vem me buscar aqui em Santos. Simbora, vamos! E tamo indo para Santos. Vai ser a primeira vez que eu vou descer a serra para o litoral paulista com o carro, né, e tô muito curioso para saber como é que vai ser a performance dele, tanto na subida quanto na descida. Ainda tô aqui na região da Lapa, né, agora Alto de Pinheiro, sei lá, Alto da Lapa. Bem, eu vou colocar os números atuais, opa, a câmera vira daí, os números atuais e também vou deixar a imagem de quando eu comecei, mas nesse momento eu tô com 277 de autonomia e 93%, sendo que desde que eu carreguei ontem, né, que eu saí, eu acho que com 97% do do macro, eu rodei 9.7 quilômetros. Quando eu comecei a contar, se eu me engano, ele tava com 95%, 2, 2, 8, 5 de autonomia, né, então subidas, descidas, com um percentual de bateria acima de 90%, né, um nível de bateria acima de 90%, realmente vai consumir muito mais, mas o bacana vai ser que quando eu chegar na boca da serra, ele já vai tá com o nível de bateria um pouco mais baixo, né, eu imagino que uns 80%, vamos ver, né, e aí ele vai ter uma regeneração mais eficiente e eu quero verificar com vocês como é que vai ser essa regeneração dele na descida da serra e depois o consumo na subida, tá? Então, vamos lá, galera, começar o nosso dia de trampo aí, descer pra baixada, Gonzaga nos espera, são mais ou menos 86 quilômetros pra ir, mais ou menos a mesma coisa pra voltar e vamos ver como é que vai ser o consumo dele final, a média final, né? Até mais, galera, tchau, tchau! E aí, galerinha, voltando pra segunda parte do vídeo, ok? Tô aqui na Imigrantes, já próximo do pedágio, falei pra vocês 80%, né, cheguei com 83% e uma autonomia esperada, né, uma estimativa de autonomia de 237 quilômetros, tá? Desde a recarga, rodei 38.8 nesse instante, né, virando agora, a foto tá desatorizada, mas, desde que comecei, foi um pouco mais de 32 quilômetros, tá bom? que eu rodei. Então, vamos ver depois do pedágio, lá embaixo, já no litoral, qual é que vai ser dessa recuperação, dessa regeneração, né, não? Eu tô mantendo a velocidade de fluxo normal, não tô economizando não, viu, galera? Pra exatamente a gente ter uma ideia da regeneração e do consumo num uso comum, tá bom? Isso aí, galera. Até a próxima parte. E aí, galera, beleza? Início da descida aqui, ó, mantendo 80 quilômetros, tá? Controle de cruzeiro. E essa é a regeneração do bichinho, tá? Marcando mais ou menos 10 quilowatts de regeneração. Então, olha só, 75%, né, 215 km, mantendo os 80 quilômetros. Vamos ver qual é que é, né, gente? Vou deixar até um pouquinho aqui, pra gravar a descida. Pera aí que eu vou tirar o fio do carregador. Pronto. Pessoal que gosta de ver a viagem, né, então vamos ver um pouquinho da viagem. Eu gosto muito dessa região de São Paulo, da Serra do Mar, acho muito bonito. Pena que eu não tenho tanta oportunidade de descer lá. Mas, acho lindo, principalmente, quando tá com essa neblina, cara. Adoro neblina. É isso aí. Deixar vocês com a estrada um pouquinho aí. Parei de acelerar. Olha a recuperação do bichinho. Olha a recuperação do bichinho. Tuneo 2, 77% de bateria, 220 km de autonomia. Ganhando mais, mantendo a média dos 10 quilowatts pra regeneração. Eu tenho pra mim que a regeneração, ela é um terço do que você consumiria no sentido oposto. Depois, na subida, a gente vai verificar como é que é o consumo, né. É essa que me preocupa. Mas, pelo menos, a gente vai ganhando um pouquinho na descida. O meu 3, estamos com 77% ainda, mas já subiu um pouco a autonomia de novo pra 222 km. Uma coisa que eu reparei, galera. Vocês viram, talvez, a placa lá. Em caso de congestionamento, desligue o motor. Não preciso. Não preciso desligar o motor. Meu, olha essas paredes. Olha só elas pretas. Imaginem a poluição que deve ser aqui dentro desse túnel. Mesmo com esses exaustores, fazendo a circulação no ar. Eu gostaria de ter uma ideia da qualidade do ar dentro desses túneis. Não deve ser muito agradável, né. Mas, é isso aí. Quem tiver esses dados, passa aí, galera. Coloca no comentário aí se vocês têm informação da qualidade do ar dentro dos túneis. E, ó, terminamos. Túnel 3. Nós estamos com 78% de bateria. Subiu mais. 225 km de autonomia. E ainda regenerando mais um pouquinho. Mas, logo à frente, a gente já consegue ver a cidade, né. Já estamos saindo da área da serra, ok. Estamos passando pela área de Cubatão, já na altura das petroquímicas. E vamos ver quando chegar no destino, ali no Gonzaga, como é que vai estar a autonomia do Chapolin Colorado. Vou encerrar aqui a viagem, porque aqui é a estrada normal, né. A serra já acabou. E é isso aí. Até daqui a pouco, galera. E aí, galera. Cheguei aqui no Gonzaga, no cliente, tá. 73% de bateria e 210 km de autonomia, tá. Então, vamos ver como é que vai ser, a partir de agora, nossa autonomia. Ok? Vamos ver. A gente está indo para o Itaim Bibi agora com 210 km de autonomia e bora subir a serra. Galera, quase chegando no final da nossa empreitada aqui com o Jacky EV40 e o Chapolin Colorado. Um passeio para o litoral, né. Trouxe aqui nosso camarada para o Itaim, na região da Juscelino e Cubixec, né. E eu estou exatamente com 70... Não, você tem... Com 100 km de autonomia, 37%. A subida da serra, eu fiz a uma velocidade média de 80, 90. Em alguns trechos, eu permiti até 110 km. Então, por incrível que pareça, a velocidade na subida é maior que na descida. Talvez seja por conta de freios e tudo mais. Mas, o carro, ele está com 170 km rodado, né. Sendo que quando eu terminei de carregar, ele estava com 292. Então, ele teve uma perda de comparação aí de uns 22 km, né. Cara, está bom para a estrada que eu peguei a 100, 110, 120. Foi um ótimo resultado. Tanto na descida, quanto na subida. Quando eu finalizar, quando eu chegar em casa, parar para carregar. Aí, eu vou mostrar o resultado final. E a gente faz aquela continha bacana para a gente chegar na conclusão da autonomia do Chapolin Colorado na Serra do Mar, aqui em São Paulo. Tá bom, galera? Até a próxima. Beleza, pessoal. Agora, para concluir nosso vídeo, né. Vou gravar esse áudio com algumas imagens do registro, né. Dos dados que eu consegui levantar. Essa empreitada do IEV40, o Chapolin Colorado, para o litoral paulista. Tá, tá. Então, vamos lá. Eu vou trazer os dados, né. Aqui a imagem para vocês. E comentando aqui, né, cada ponto, né. Lembrando que a gente começou na Lapa com 95% de bateria, 284 de autonomia, sendo que eu já tinha rodado 5,6 quilômetros desde o último carregamento. Se eu não me engano, no último carregamento eu tinha saído com 97%. Mas, não vai entrar esse dado aqui no nosso registro. E aí, eu fiz a primeira imagem, a primeira gravação mesmo, né. Após já ter atravessado a Lapa, saído no alto de Pinheiros, já próximo da Praça Panamericana. Nessa subidinha, que apesar da imagem, da topografia, né, não apresentar um aclive tão grande, são dois fatores. Primeiro, que se trata de um nível de bateria mais alto, onde o consumo é maior e a regeneração não é tão efetiva. E parece que não, mas você tem, sim, umas subidinhas que acabam tirando um pouquinho mais da autonomia do carro aí. Então, foram consumidos 2%, né, agora nós estamos com 93% da bateria, 277 da autonomia, e acabamos rodando até 9,7. Ou seja, eu percorri 4,1 quilômetros. O que que isso me mostrou? Então, essa subidinha entre a Lapa e Alto de Pinheiros, com a bateria acima de 90%, eu tive uma eficiência no veículo, no caso eu chamo eficiência, seria o percorrido dividido pela diferença do consumido, né, vocês entenderam o que eu quis dizer, né. De 58,57%, né, um pouco a menos de 60%, ou seja, ele rodou, na verdade, 60% do que ele consumiu, né, se vocês, se é que vocês me entenderam. E esse consumo, né, esses 2%, acabaram consumindo 0,8 quilowatts, né, quilowatts hora, que, gente, eu não sei quando utilizar quilowatts ou quilowatts hora ainda, tá. Então, eu consegui fazer 5,13 quilômetros por quilowatts hora. Me perdoem se eu estiver falando errado, ok? E aí, um trecho um pouco mais longo, mas ainda urbano, foi do Alto de Pinheiros, até um trecho da Imigrantes, que no caso, no vídeo, eu falei que eu já estava na região da Praça de Pedagem, mas não, eu estava um pouco antes ainda, chegando próximo da represa. Ali no posto rodoviário, pra quem conhece a Imigrantes, vai saber que ponto que eu estou falando. Eu estava já com 83%, então, foi uma diferença de 10% na bateria. A minha autonomia já tinha caído pra 237 km, sendo que eu tinha rodado apenas 28 km, né. Então, isso me trouxe uma eficiência de 70%. Consumir 4 quilowatts hora, e isso me deu já um valor de 7 km por quilowatts hora. Então, já melhorou bastante, né. Vejam, eu passei de 58% para 70%, né. De 5,3 km para 7 km por quilowatts hora. E aí, já começa a nossa aventura na serra, né. A partir daquele ponto da polícia rodoviária, até o início da descida, ou seja, já tem um declive ali. Eu consumi 8% da bateria, né, fui pra 75%, com uma autonomia de 215, sendo que eu tinha, na verdade, percorrido 22,5 km. Então, vejam, a eficiência do meu carro já foi pra 102%, 102,27%. Ele fez em torno de 7,03 km por quilowatts. Acabei consumindo 3,2 quilowatts. Então, vejam, nesse pequeno trecho de declive já, né, eu tive uma eficiência energética muito maior. Eu percorri, digamos, 6 km a menos, né. Mas o meu consumo também foi bem menor, comparado com a distância que eu fiz entre o Alto de Pinheiros e a Represa. Agora, vem o número mágico, né, a descida da serra. Eu não registrei apenas o trecho de serra. Eu registrei até a chegada, no ponto que eu iria buscar meu cliente, até o Gonzaga ali em Santos. Mas posso adiantar coisas pra você. O negócio foi interessante, tá. Essa descida da serra, ela me consumiu apenas 2% da bateria. Eu comecei a serra com 215 km de autonomia e cheguei em Santos com 210 km, né. Sendo que eu percorri 32,5 km, mas a minha eficiência foi de 650%. Olha que interessante, acabei consumindo apenas 0,8, ou seja, praticamente a mesma coisa no trecho de Entre Lapa e Alto de Pinheiros, pra descer a serra fazendo 32,5 km. O meu consumo, ou no caso, a minha distância que eu consegui percorrer foi de 40 km, 40,63 km por kWh. Quando eu comecei a descer a serra, eu estava com 210 km, ao chegar na região de Cubatão, ou seja, no pé da serra, eu estava, se eu não me engano, com 222 km de autonomia. Então, eu cheguei com mais energia do que quando eu comecei a descer. Na subida, aí eu já fiz praticamente uma métrica quase o trecho inteiro, do Gonzaga até o Itaim Bibi. Aqui, eu, no caso, tive um consumo de 36% da bateria, cheguei com autonomia de 100 km, né? Sendo que eu percorri, na verdade, 77,3 km. Então, a minha eficiência energética ali foi de 70,27%. Eu consumi 14,40 kWh. Mas, olha que interessante, a subida da serra, apesar de ser um pouco mais drástica, né? O carro elétrico sofreu um pouquinho mais na subida, o meu consumo nesse período aqui foi semelhante ao primeiro trecho da Lapa, entendeu? Inclusive, eu consegui fazer uma quilometragem melhor. Eu fiz 5,37 km por kWh. Agora, ah, sofreu na subida? Cara, chegou na média até o Itaim Bibi muito bem, ok? E do Itaim Bibi para Lapa, que seria o meu retorno, eu consumi apenas 4% da bateria, rodando 13 km. 13 km? Não? Não. Desculpa, gente. 14,1. Ou seja, eu tive uma eficiência energética de 108,46%. Ele acabou consumindo menos do que realmente esperava-se, né? Eu consegui fazer 8,81 km por kWh, né? Consumir apenas 1,6 kWh nessa distância, né? Só não foi melhor que na descida da serra, ok? Resumindo, né? A média geral aqui, que eu acho que é o que importa, né? Quando você faz uma viagem dessa, né? Eu tive um consumo total de 62% da bateria, onde isso significa 24,8 kWh, né? Sendo que eu percorri uma distância de 178,5 km. E a minha média foi de 7,2 km por kWh. Ou seja, é uma eficiência energética de 90,61. Lembrando que quando eu falo de eficiência, é a distância dividida pela quantidade de km reduzidos na autonomia esperada, tá? É isso que eu quero dizer. Não é a eficiência do motor em si, mas o quanto esperava-se que faria e o quanto realmente fez, tá? Então, para uma viagem de litoral, você ter 90% do esperado, consumido, está de ótimo tamanho. Parabéns para o Chapolin Colorado. Só para vocês terem ideia, a descida foi sozinho e o retorno foi em dois adultos, tá? Não utilizamos ar-condicionado, também o clima não necessitava disso. Mas são esses os dados que eu queria trazer para vocês. E é isso aí, galera. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí para todo mundo que quer ter mais informações sobre o uso do dia a dia de um veículo elétrico. Valeu, galera. Tchau, tchau.